Socorro! Socorro meu vizinho! Socorro! Meu caro, não vejo onde passar com ele! Ah, tá mista lua e não veja o socorro! Ero o alelua e piro só o tene! E naoche ele vai virar caro, ai o alelua! Eeeh! E a muta e coxingeria vira camustrada nenê caro, Nihelo santupi paani! Tata, 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 tato o cuiru e o mbukule! Vizinho, 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 mbri mano mbukule! scarro mse no céu, vizinho, vizinho a curradar! Vizinho, 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 vizinho não mbukule! U nenhumacmagem e exonem ela me fal443 O hinayua e zone la hinani kalakasana Mano tatanyo muakaru, oloha loha konimala Mano vizinyo muakaru, ohankawani konimala E uvala pena mudarda zona, i viveri nugeto Ondo fitisu na waa, afofoka na waa Tata, tata, tato, kwiru yungu kule vizinyu, vizinyu Vizinyu nrimano mbukule, uonele lani Okiru yungu kule, uonele lani, nrimano mbukule E zone nkana kwa tumekaro, atuema nani hao wiva E zone nkana kwa teke nupa, atuema nani hao wiva Yawo chela o wiva, emwala ka mepiro Uere karwele e hivire, ni muntule o hivire El nituwala werela pwela, sokumelela ka si ma la Umele lopo, toku melela, univekela, sokoro Yeah, imploro por favor, meus vizinyu Peço via de acesso, pra que eu passe com o meu caro Eu estou mal, meus vizinyu, peço vossa ajuda Socorro, socorro, peço vossa ajuda, meus vizinyu Ta, 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 toquiru yungu kule Vizinyu, vizinyu, vizinyu nrimano mbukule Umele lani, okiru yungu kule Umele lani, mrimano mbukule Ta, 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 toquiru yungu kule Vizinyu, vizinyu, vizinyu nrimano mbukule Umele lani, okiru yungu kule Umele lani, mrimano mbukule Umele lani, okiru yungu kule Umele lani, okiru yungu kule Vizinyu, vizinyu nrimano mbukule